Gente, meus queridos amigos, o tempo passa, o tempo voa, realmente, nós já estamos aqui há sete dias no Egito, mais um dia, quarta-feira de manhã, nós vamos embarcar novamente e vamos indo para casa, é. Já posso dizer, a Eiffa já pude dizer há dias atrás, que realmente foi uma coisa muito, ou está sendo ainda uma coisa muito especial para nós. Mas, as notícias vêm vindo e nós também queremos falar sobre isso, sobre o aviso da NASA, gente, pois eles falaram agora no risco de falha na internet para esse fim de semana. É, fim de semana passou, nada aconteceu, mas vocês sabem, a gente fala disso, mesmo sendo o aviso já um pouco, acho que de anteontem, antes de anteontem. Mas, vocês sabem que muitas vezes esses avisos, isso vai acontecendo mais tarde, e por isso a gente fala sobre isso, e gostaríamos muito também de saber o que vocês pensam a respeito. A agência espacial americana NASA está alertando sobre as temperaturas solares mais fortes dos últimos anos nesse fim de semana. As tempestades podem causar interrupções nas conexões de satélite, rádio e internet. Isso também representa um grande perigo para o tráfico ferroviário. A minha primeira pergunta foi, será que não tem grande perigo também para os aviões, já que nós vamos sair quarta-feira? Sobre isso, ninguém falou. Talvez tenha um piloto acompanhando a gente nesse vídeo, posso explicar porque os aviões não estão sendo mencionados aqui. Segundo a agência espacial americana, a tempestade solar mais forte dos últimos anos pode causar problemas na Terra. A classe, o fenômeno deverá levar de um a três dias para chegar à Terra. Portanto, o impacto mais severo está previsto para 17 de setembro. Isso também significa problemas para o tráfico ferroviário na Itália. Pelo que eu fiquei sabendo, não teve problema nenhum. Por isso, talvez, isso possa se prolongar para os outros dias. Quer dizer, hoje, amanhã, talvez, né? Mas nesse momento também gostaria de vocês que vivem na Europa ou fora da Europa, ao redor do mundo, no país de vocês, teve algum problema a respeito? Investigadores na Grã-Britanha descobriram agora, numa simulação computacional, que possíveis danos aos satélites causados por tempestades solares poderiam provocar perturbações significativas no tráfico ferroviário. Por exemplo, interrompendo os sinais dos trens e fazendo com que eles saltem do vermelho para o verde na hora errada. Isso pode levar a colisões de trens. Essa é a conclusão a que chegaram pesquisadores da Universidade de Lancaster. Um estudo publicado pelo grupo na revista especializada Space Weather também afirma, mesmo pequenas tempestades solares que ocorrem aproximadamente a cada 10 a 20 anos, podem perturbar os sistemas de detecção de vias vagas ou estão particularmente desaturalizados. Agora o perigo é particularmente elevado e a NASA está a alertar nesse fim de semana, sob a tempestade solar mais violenta nos últimos anos. Então vocês podem ver, ao redor do mundo, a gente já tem coisas acontecendo que nunca tínhamos visto. Agora também o sol também começa, gente. Além da erupção energética, também ocorreu uma ejeção de massa coronal no dia 14 de dezembro, na qual partículas carregadas são ejetadas do sol para o espaço. Quando essas partículas atingem o campo magnético da Terra, é criada uma tempestade solar ou magnética. Essa tempestade pode levar à formação da aurora boreal, mas também há interrupções nos satélites, nas conexões de rádio e na internet. E no tráfico ferroviário. Estou curioso. Muitos países nem têm ferrovia, né? Tem pouca. Mas eu gostaria muito de saber se vocês perceberam, se teve alguma interrupção no rádio, na internet, ou talvez até nos aviões. Agora que eu mesmo me lembro que meu filho foi para Copenhagen, agora na sexta-feira à noite, e ele teve que esperar duas horas para poder sair. Era para sair às 18h e 25h, ou vou, mas saiu só duas horas depois. Talvez, não falei ainda com ele, talvez tenha a ver com isso também, com essas interrupções que nesse momento não funcionaram. De repente, você falou nesse texto ali, apenas de ferrovias, internet, certo? E nada de aviões. Mas, de repente, já que eu me lembro, ele teve os problemas, duas horas de atraso, e pode ter sido também isso. Vamos ver. Estou curioso pelos comentários. Até a próxima locação. Até mais, gente. Valeu.